DJ Tiago I got the power, me anode border, I know the footballer, but I sabidu the Ronado I got the power, me anode border, I know the footballer, but I sabidu the Ronado Take it, take it, ah G, ah take it, ah G Oya, show, Noa Hala, you de making me go mad, baby go, go harder You de making me wanna create O que que meine manLY este quer zuponir Queiu habaute a ti te que minha mãe alguma problemará O que me солi bem O que eu perd reasons O que eu chaquele delington Eu tenho uma roca O que eu quero me fazer